MÚSICA 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 Disahi que tá Música Música Eu sei mais pra os V Caber Hoje eu tô aqui com um amigo aqui, faz muito tempo já, eu já vi um chamado, ele fala, desde quando eu comecei a série eu tenho chamado ele, só que ele sai, ele tem que sair e tal, mas teve quem tá lá né, o Nathan e o resto né, ela vai me puxando aí porque, qual foi, para tudo, sai, sai. Então galera, esse aqui é o Tarzan, quem não conhece é o Breno, um colega meu que bate na minha cidade aqui, que é o Rio de Janeiro, quem não conhece, quem não sabe, e ele manda mais ou menos perto de mim, entendeu galera, e ele vai estar participando a nossa série de hoje, hoje nosso objetivo é fazer o, cai aí, vai, vai, toma uns calma aí. Isso porque não fumaram ainda, imagina depois de fumar. E o nosso objetivo de hoje é fazer a nossa torrezinha de, não sei como é, torre de vigilância, sei lá como é que fala essa bosta, isso daí que você gosta, então, partiu, vai ficar aí ó, vocês vão pegar, vou ver se tem bastante pedra ali no baú, ou pegar mais, não sei como é que vai ser, vocês vão fazer de madeira e pedra, tá ligado, é, não vai ser pedra de fina, não vai ser madeira fina, não vai ser madeira fina, vai ser madeira pura mesmo, não tem que pegar em algum lugar, e assim. Voltando galera aqui, nossa já tinha um bagulho errado, voltando aqui galera, vamos começar a fazer aqui já, estou esperando o, nosso amigo ali, Breno sabe, pegar ali umas pedra de, pegar ali, Tarzan, 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 é, vou chamar de Tarzan, tem gosto muito do que chamar de todo o nome dele, Então, vamos pegar ali, vamos pegar ali, uns, umas alheirinhas ali, umas terra pra botar aqui, assim que estampar esse esgordo aqui, cheio de buraco, eu volto pra gente poder fazer a nossa, nossa torrezinha, entendeu, entendeu, entendeu. Voltando aqui galera, já vamos poder começar a fazer a torre já, já peguei os bagulho que tinha que pegar, nossa, vou botar essa torrezinha aqui de volta, essa, sei lá como está essa porra aqui. Deixa eu ver aqui, vou botar aqui, acho que vou pular 3, vou botar aqui no quarto, é isso minha, vou pular 3 e vou botar no quarto também, vou pular 3 e botar no quarto, pronto. É, aí vamos subir aqui galera, é o seguinte, vou botar como aqui, deixa eu ver assim, galera, vou fazer de pedra mesmo porque no momento eu não tenho muito carvão, porque eu ia fazer meio que de pedra, com pedra refinada e pedra, pedra não, pedra... É, mas eu tenho bastante carvão por lá, lá na casa. É, mas eu tenho bastante urso que fez fazer a nossa. Eu tô pegando uma carvão aqui ó. Calma, agora é desse né, agora é bom que já, já começou a embalo já, agora vai direto. Tô aqui embaixo da, embaixo da água. Eu sou tão inteligente que eu tô com tudo aqui, mas não fiz a porcaria da picareta. E pedra em cerraria é assim? Se não me engano eu trouxe stick também, trouxe. Fazer aqui? Eu tô subindo. Vai lá, vou... Fazer aqui, uma pronta. Agora tem que ver onde eu vou fazer a porta. Vou botar aqui. Porque daqui pra lá eu vou fazer uma pontezinha, entendeu? Vai ter que ver. Já tô chegando já. Só que tu subir aqui ó. Seveu a foto aqui pra subir. Ai, tem que subir, tem que subir? Não, não. Nossa, eu até caí aqui desse também. Só ver. Acho que eu vou fazer o bagulho aqui ó, a porta. Acho que eu vou fazer aqui. Ou não, acho que eu vou fazer aqui assim ó. Ih, foi bom. Vou abrir o outro lado aqui. O que eu vou fazer aqui é? É, rapá! E eu... Ó, tá ficando de noite, mano. Não é pra ter... Aí, vamos pra lá e vamos dormir de lá. Depois a gente já traz as camas pra cá. E já dorme aqui mesmo, pra não ficar dando aquelas voltas todas. Uh-huh. Galera, se eu vou pegar as camas ali, vou estar tudo pra cá. Quando ficar de manhã, eu volto. É... Pronto, galera. Vou tomar aqui, já dormimos. Esqueceu de pegar a porcaria da cama, você pegou a tua? Tá bom, ela não. Eu nem preciso pegar. É, vou falar que ia voltar a pegar a cama e tudo e esquecemos. Pode ir. Pode, cara. Pegar a sua cama também aqui, pronto. Peguei. Bora. Tem que fazer o que, galera? Muita coisa mesmo. Fazer a torre, fazer... Um bagulho todo aí. Não vou falar pra não dar spoiler. Pode ficar a falejar no vídeo, só que eu não tô ligado o que eu vou fazer. Pra não dar spoiler, eu não vou falar nada. Vou ficar na minha. Ó, tem um coisinha ali, ó. Vai lá, tá ele. Quem? Cadê? O... O bichão tá ali, o... Ele mesmo. É. Ah, vou matar aqui, ó. Tô matando. Ele sumiu. Se ele vir de novo, não me mata ele aqui, ó. Aí tá bem mais perto. Vem, filho da mãe. Ah... Cadê ele? Ali, ó. Ah, mano, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, falouzão. Ah, lá. Fala aqui, ele vai vir pra cá, que ele vai vir que eu confuso. Eu vou buscar ele. Nem que eu tenho que ir ao inferno. Agora ele sumiu. Agora ele sumiu. Agora ele sumiu. A cara que tá aqui, aí tá aqui, desse lado aqui. Ô, filho da mãe, pode se mexer. Eu sou até o olho só. Nossa. Tô igual um vejo lutando com esses caras. Olha ele ali, ó. Ele tá perto da água, filho. Jogar ele na água. Ele aqui, ó. Ó, ele cheirou um pouquinho do dano dele, já. Bate nele ali, ó. Então, tu vai tá cercando ele. Ah, mano, cadê ele? Ele fica sumindo, filho. Ah, mano, ele pegou o bloco, mano. Ele sumiu. Ele tá ali, ó. Ai, ele subiu. Vou matar ele, que eu quero matar ele. Aqui, matei. Dropou alguma coisa? Não. Ah, filha da puta, mano. Não, eu peguei aqui já, pô. Ó, agora... A pavulha, tô tomando até do meu cozido e tem que fazer a construção. Isso. Eu vou ter que subir, vai ter que subir agora? Não, calma. Pegar as pedras aqui também. Ah, é... Subir aqui, pegar mais... Não, vai adiantar aqui. Mais pedra aqui. Pegar mais pedra. Eu posso subir aqui? É o seguinte, ó. Eu vou... Galera, eles vão fazer o seguinte, vai me ajudar. Tu só as... As de pedra, que eu subo as de madeira. Tá. Nossa. Eu pulo aqui, que isso. Só, meu Deus do céu, ali. Olha se essa... Esse teste de madeira, que eu acho que não vai dar, mas... Tô movendo, né? Quase tu me buga. Tá. Então, eu vou tomar aqui, olha como ele tá ficando também do bicho. Esse buraquinho aqui, vocês já vão entender por que esse buraquinho aqui de baluco. Você vai ver como é que vai ficar, galera. Então, eu vou ali buscar ali uma azarinha ali, um giro pra botar aqui nesse buraquinho, de jeito que vai ficar, vocês vão ver. Já volto. Então, eu vou ter... Como é que ficou aqui, ó. Eu acho que eu preciso fazer assim, ó. Esse jeitinho aqui. Vou fazer aqui nos outros também, ó. Acompanha aí, quem quiser acompanhar, quem quiser. Pode meter o pé, pode fechar o vídeo. Passa o que você quiser. O buraquinho nosso aqui é burro, tá ligado? O buraquinho nosso aqui é burro, tá ligado? O buraquinho aqui, bota a bota a bota aqui. Não fu... What? O buraquinho nosso aqui é buraquinho, bota a 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 bota. O que é isso aí, tio? Passa. Vou ter que ver o nosso também, o outro daqui é o nome do negócio. Um espaço de um bloco, tá? Peraí, vou te ajudar. Peraí, o que você... Ah, chulepe. Aqui assim. Agora eu botei no bloco... Bloco... Fica daí, hein? Fica cair daí, né? Fica o meio ali, ó. Tô salvando aqui, ó. Nem cai, ó. É onde eu vou botar o bloco, caralho? Ah, não. Já fiz um pouco do negócio errado já. E aí, sai daí, vou ter que botar... Ah, deu um bobo de errado. Quer dizer, mano? Errando? Vou botar um bloco aqui em cima. Vou tirar daqui em cima. Ah, agora sim. Sai daí, hein? Vou botar um bloco aí. Peraí, porra, tá bugando meu bloco, porra. Ai, cara, eu fui. Era pra te dar oco. Peraí, porra. Peraí. Peraí, retomar. Mano, aqui, ó. Rádio e cobre, mano. Aqui, tu viu? Cai aqui, coloquei o bloco. Eu coloquei? Aqui, aqui embaixo, ó. Poder aqui, ó. Mentira, nem muito nada. É de core. Nós erramos de core mesmo, doido. Nossa, aventurei lá. Pulei aqui, tum. Tum, tum, tum. Capoeira, faz tum, tum. Ai. Meu bem, querido. Posso fazer um bagulho aqui errado? Não, assim, aqui. Ó, vou aproveitar e fazer... Fazer um arco pra mim. Uhum. Voltar pra casa. Oh my God. Voltar pra minha casa. Voltar pra minha vida. Mexer a minha estrutura. E eu caí e pedi quatro corações. E a provida traz comida pra nós. Já tenho comida aqui há mó tempão. Cadê o... Cadê o negocinho? Ah, eu ia fazer arco, né? Esqueci. Cadê a Carol? Cadê... Cadê o stick? Cadê o stick? Aqui. Então, galera. Depois de fazer um desenrolar tudo esse negócio aqui, eu volto. Então, galera. Voltamos aqui, ó. Eu terminei de fazer o que eu gosto. Terminei de coisar. Eu vou tomar uma situação aqui e volto. Pá, e tal. E... Galera. Vou gostar disso aqui no próximo capítulo, ó. Porque isso aqui vai ficar um pouquinho grande. Isso aqui não vai ficar, tá, galera? Isso aqui não vai ficar. Porque eu vou fazer com outros blocos, entendeu? E eu vou fazer um próximo, talvez, no offline. Não sei se o que eu vou fazer aqui do lado de casa é a mesma coisa. Eu acho que eu já tive uma ideia pra fazer isso do lado de casa. Só pra gente mesmo poder ficar bonita, entendeu? É, mas é noite. E o Breno, ele tá aí passando com a gente aí. O canal dele vai estar na descrição. Se gostinho quiser dar uma passada no canal do cara. O canal do cara ganha pra caramba. Faz os outros jogos de telefone aí, pá e tal. Tutoriais? Eu acho que é, sei lá o que tu falar. Eu jogo Minecraft, cara, cinco anos. Hoje eu faço tutoriais. Sei lá o que tu falar. Acho que... Ah, o rapaz até cadê meia lá, eu não sei. Tá, nada. Seguir a passar do canal do nosso amigo Tarzan. Vou estar aí deixando a descrição. Ai, essa é só, eu vou jogar. Vou ver se eu vou ver vocês no próximo capítulo. É muito fácil. Como finalizando o nosso zoom enviado. Vem, tem. Deixa eu matar que isso é bom. Seu bom, merda. Olha lá. Tá na frente. Parece que eu te matei sem querer. Nossa, de novo. Tá na frente. Então, galera. É... Eu espero que vocês tenham gostado. É noite. Falou. E... Fui.